Vou contar uma coisa pra vocês a respeito aqui de Budiba. Como é uma cidade de praia, ela fica completamente morta assim no inverno, né? E vários estabelecimentos param de funcionar nessa época do ano pra voltar pra funcionar depois no verão. Então eles voltam a funcionar no verão e nesse período agora de primavera tem obra pra tudo quanto é lado, assim, de preparação, né? De cafés, de restaurantes e até mesmo de limpeza nas praias e assim por diante. Esse espaço aqui, por exemplo, que a gente estava no outro dia, agora estão construindo ali uma espécie de um quiosque que vai ficar ali no meio. Aqui, olha, estão fazendo uma limpeza aqui na praia, um nivelamento, como a Paty está falando aqui. Aí ali já tem mais cadeiras ali que estão preparando, como se fosse uma expansão daquele bar que já tem ali na beira da praia. Atrás tem um restaurante que estava fechado e agora estão fazendo obra. A gente até já comeu lá da outra vez que esteve aqui e estão fazendo uma obra lá pra recomeçar, né? Então cada vez mais a gente está vendo a cidade se transformar por completo nesses últimos dias. Vários lugares que eram feios, assim, estavam fechados, cheios de cadeira empilhada. Eles aos poucos estão abrindo, o pessoal está pintando, está reformando, está ficando bem bonito. Dá um certo medo de pensar em como é que isso aqui vai ficar no verão. Deve ficar cheio pra caramba. Patimboca, que às vezes eu falo pra Dedéu. Ah, eu não falei. Eu pensei. Eu pensei em falar, mas não falei. E como é que está sendo esse lance aí de acordar cedo pra... Tá ótimo, moleza. Pra... Pra... Tá não? Acordar de madrugada, tá de boa? Tá se acostumando. Tá se acostumando? Acho que você já se acostumou, viu? Não? Aqui o pessoal aluga um barquinho, ó, pra dar uma passeada, ficar na vida boa. Patinha, quer passear de barquinho também? Custa 20 euros. É, temos que ver isso aí, né? A gente está aqui nesse lugar e o Vivi pede chá. E quando ele pede chá, vem um mel. Esse mel, já é a segunda vez que eu encontro esse envelope aqui, forçado. A primeira vez que eu encontrei, eu falo assim, olha, eles... Primeira vez, eu falo assim, ih caramba, eles reaproveitaram o pacotinho de mel. Aí eu não consegui abrir da primeira vez. E aí eu pensei, vou tentar inutilizar o pacotinho pra eles não reaproveitarem. Aí amassei ele assim, ó, coloquei ele assim junto com a espuma do caputino da outra vez. Aí beleza. E agora, quando ele pediu chá de novo, veio o pacotinho. Não sei se é aquele que eu não utilizei do passado, que eles reaproveitaram, limparam e reaproveitaram. Isso é uma forma de economizar. Eles botam um pacotinho desse que ninguém consegue abrir, as pessoas tentam, volta pra cozinha, volta pro cliente. Volta pra cozinha, volta pro cliente. Eu acho que é técnica, hein? De economia. Então, eu acho que a gente vai ter que deixar daqui a pouco essa situação aqui complicada. Não. Não, Paty, sem pressa. Tem que trabalhar, Paty. Estou achando que a vida é só ficar aqui na frente do marzinho bonitão. É um momento filosofado aqui. A gente estava aqui conversando sobre o lance de perfeccionismo, né? Que é um mal que, cara, ataca geral aí. A Paty estava aqui discutindo. Poxa, por que que algumas fotos têm mais curtidas, outras menos, não sei o quê. Se tinha relação com a qualidade da foto e assim por diante. E eu estava falando pra ela o seguinte. Pra gente... A gente ninguém consegue ter só foto boa, maravilhosa, que vai ter bilhões de curtidas e não sei mais das quantas. Você vai ter... Você vai fazer várias e no meio dessas, de tempos em tempos, vão aparecer algumas que são, cara, fantásticas e que engajam muito com todo mundo, né? Só que o que que acontece? Eu acho que nessa tentativa da gente de... Na tentativa que a gente fica de já chegar na foto perfeita, ou seja lá qualquer obra que seja perfeita, né? A gente... E a preocupação de que não esteja boa o suficiente pra colocar na rua. A gente não faz exatamente o que a gente acaba deixando de fazer, aquilo que de fato faz a gente produzir fotos boas ou obras boas. Que é o quê? É a quantidade. A quantidade é muito importante. Quanto mais a gente faz e mais a gente publica, melhor a gente fica. Quando se trata de criar algo, a qualidade daquilo que a gente tá fazendo é completamente dependente da quantidade que a gente faz. Uma pessoa que quer escrever bem, ela precisa escrever muito pra de lá extrair alguma coisa. E a pessoa que tá só preocupada em tentar já criar a obra perfeita desde o início, o que que acontece com ela? Ela publica muito pouco, porque ela tem sempre medo de que aquilo dali não esteja bom o suficiente. Então ela nunca consegue melhorar o suficiente pra criar algo realmente bom.